O que é o professor Ricardo Almeida? O professor Paulo Ayres, uma das maiores referências do direito tributário do nosso país, e dizer que estou muito feliz de participar desse congresso em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Muito já se falou e ainda vai se falar, mas eu não poderia iniciar a minha participação aqui sem dizer que o professor Ricardo Lobo Torres foi a pessoa mais importante na minha formação, acadêmica, servindo de exemplo profissional. Não só pela sua cultura jurídica, pela profundidade. Quando eu comecei, ele foi meu orientador no mestrado e no doutorado. Eu não tive contato com ele na graduação. Quando eu tive as primeiras aulas com ele no mestrado, eu percebi que eu não entendia nada de direito. É como se a minha trajetória estivesse começando ali naquele momento. E ele fez isso de uma forma marcada por tanta simplicidade, por tanta abertura ao diálogo. Como o professor Ricardo Almeida colocou, ele é o principal responsável, dentre outros nomes, como a Milka de Araújo Falcão, a Leomar Balieiro, a Dilson Rodrigues Pires, Flávio Bauer Novelli, pela Escola de Direito Financeiro da UERJ. Mas ele fazia isso sem caciquismo, Ricardo, sem criar filhotes no seu pensamento. O professor Humberto Ávila também esteve como professor visitante na nossa escola e pode dar esse testemunho. O convívio com o professor Ricardo sempre foi leve, tranquilo. Portanto, para não perder o pouco tempo que eu tenho só falando do professor Ricardo, que poderia ficar muito tempo falando, para mim, Ricardo Lobotos foi o maior jurista que esse país teve. E acho que a BDF está de parabéns de estabelecer essa justa homenagem no ano que a nossa ciência do direito ficou um pouco mais pobre com o falecimento do professor Ricardo. Agora, professor Paulo Aires, o professor Ricardo adotava estrutura tipológica. Era um dos professores titulares do direito tributário brasileiro que estava, como o senhor apontou, na minoria, é verdade. Mas uma minoria com muita galhardia. É difícil falar, depois desses três grandes mestres, especialmente num tema que eles praticamente esgotaram, e é difícil também atender às expectativas da nossa presidente, porque eu não acho que o ISS é a oitava maravilha do mundo, como o professor Ricardo Almeida, mas também não quero acabar com ele, como o professor Gustavo Brigagão. Vocês vejam que hoje nós vivemos um período de muitas controvérsias, de muito confronto de ideias. E a história do ISS, especialmente no campo do conflito de competências entre municípios, nesses 15 anos, retrata um pouco isso. E o quadro que nós vivemos hoje, após a Lei Complementar 157, e após a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, revela isso. Então, vamos, nesses poucos minutos, voltar um pouquinho no tempo. Como é que a gente estava no momento em que a Lei Complementar 116 foi promulgada? Nós tínhamos o velho Decreto-Lei 406, 68, que previa lá, no seu artigo 12, que o ISS seria cobrado no município de estabelecimento do prestador. Isso teve vigor durante muito tempo, não sem muita crítica da doutrina, uma vez que, muitas vezes, o serviço era prestado em outro município. Quer dizer, então, o fato gerador do tributo, em seu aspecto espacial, não se coadunava com a definição legal do município competente. E aí, é claro, nós vivemos num país com o maior número de unidades federativas do mundo. Quer dizer, somos 5.570 municípios, 27 unidades regionais e a União Federal. Não é fácil isso. Não é fácil chegar a critérios que não estabeleçam conflitos de outurnos de competência tributária. É preciso que a Constituição estabeleça algumas regras de convívio, de conduta amistosa entre os entes federativos. E aí, eu sempre tenho uma preocupação a preservar a autonomia local, porque a gente vive, a gente acorda, a gente dorme no município, preservar as autonomias locais na sua potencialidade máxima, que não cause prejuízo à própria autonomia no plano horizontal. O que eu quero dizer com isso? É importante que as regras nacionais que limitam a competência dos entes periféricos sejam estabelecidas naquilo que for essencial, para que os próprios municípios e os próprios estados não entrem em conflito. Nesse sentido, a trajetória do ISS não é exitosa. Tínhamos, durante o Decreto-Lei 406, essa dicotomia entre o aspecto espacial do fato tirador e a letra da lei. O próprio STJ acabou, depois de muita discussão, optando, sob a vigência do Decreto-Lei, que o ISS seria devido no município onde ocorreu o fato gerador. E aí nós tivemos um problema sério, porque alguns municípios brasileiros, como o do Rio de Janeiro, se mantiveram fiéis à letra do Decreto-Lei. Outros, como o Niterói, estabeleciam já mudanças na sua legislação para atender à jurisprudência do STJ. E o contribuinte ficava numa situação dramática, porque se ele fosse domiciliado no Rio de Janeiro e prestasse serviço em Niterói, ele estava sendo tributado por dois municípios. Se fosse ao contrário, não estava tributado por município nenhum. É claro que a primeira situação ocorreu muito mais vezes do que a segunda, independentemente de onde localizava-se esse contribuinte. A pluritributação, infelizmente, é muito mais comum que a não tributação do ponto de vista do conflito de competências. Porém, com a Lei Complementar nº 116, há uma mudança desse critério adotado em 1968, a partir da manutenção da regra de tributação no município do estabelecimento prestador, mais a previsão de uma série de exceções. Inicialmente, 22 incisos prevendo exceções àquele critério. E o que uniam essas exceções? Andames, aeroportos, portos? Se a gente conseguisse traçar algo de comum nesses incisos, o que era o elemento unificador? Situações onde é muito fácil visualizar a ocorrência do fato tirador. A montagem de um andame não nos deixa maiores dúvidas. Serviços aeroportuários, da mesma forma. Então, inicialmente, esse critério pareceu solucionar o conflito de competências entre municípios. Mas, para dar efetividade a essa tributação em outro município que não o prestador, a Lei Complementar estabeleceu a possibilidade de retenção na fonte e substituição tributária. Delegou essa possibilidade à Lei Complementar e já estabeleceu diretamente essa possibilidade em algumas situações. O problema é que ela não se limitou a estabelecer essa possibilidade apenas quando a tributação se desse no município do fato tirador. Ou seja, deixou margem para que, na regra geral do CAPT, do artigo 3º, também se estabelecesse a retenção na fonte. Então, continuamos a viver, naquele momento, a situação de termos mais de um município tributando. E, muitas vezes, aquele município que não tinha competência estava exercendo a retenção na fonte, numa situação, por todos os aspectos, absurda. Vejam, Ricardo, esse paraíso todo também de convivência entre os municípios. E tivemos também, já que o meu tempo já está se esgotando, vamos avançar para os dias atuais, tivemos mais recentemente o fenômeno da concentração da prestação de serviços em alguns municípios de baixa tributação. É o exemplo clássico de Barueri, na Grande São Paulo, onde se concentraram uma série de empresas de leasing, de consórcio, desequilibrando a distribuição da arrecadação do ISS entre os municípios brasileiros. Qual a solução que o legislador dá? A solução é transferir, em vários casos já previstos nos novos incisos da lei complementar, a tributação no destino, ou seja, a tributação no município em que se localiza o tomador de serviço. Muito bem. Quer dizer, então a ideia era a seguinte, já que o pessoal está concentrando todas as empresas de determinadas atividades em alguns municípios de baixa tributação, em detrimento de todos os municípios da federação, vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá no destino, lá no usuário, lá no tomador. É uma ideia que, no plano abstrato, é interessante, já que se trata de um imposto sobre o consumo. Mas, como sabem, o diabo mora nos detalhes. E aí, eu, a rigor, ao contrário do que muitos acham, não penso que é incompatível com a estrutura constitucional do ISS a tributação no município do tomador. O problema é a sua aplicação diante do quadro normativo estabelecido pela Lei Complementar 157. Por quê? Vejam, além da indefinição conceitual sobre o que exatamente é o tomador, eu acho que esse não é o problema mais difícil. O problema mais difícil é a pulverização de relações jurídicas estabelecidas por essas empresas prestadoras. Então, se antes elas concentravam toda a sua atividade em municípios de baixa tributação, agora corremos para o lado oposto. Elas vão ter que estabelecer procedimentos administrativos em praticamente todos os municípios brasileiros, o que torna-se algo absolutamente inadministrável. Quer dizer, então, a minha preocupação não é só no plano normativo, é no plano da eficácia da norma. Nesse sentido, não há dúvida de que, como observado em parecer do eminente professor Humberto Ávila, aqui presente, apresentado na ADI número 5835, se estabeleceu a ideia, acolhida na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o quadro estabelecido pela Lei Complementar 157 gera insegurança jurídica em função da ausência de determinadas definições que são relevantíssimas para se definir onde se paga esse tributo. E aí me surpreendi com a manifestação do professor Ricardo de Almeida, elogiando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e acho que a decisão do ministro, ela é um tempo para que se busque uma solução negociada para esse assunto. Tivemos dois modelos que não funcionaram, pela sua radicalidade, uma preocupada apenas com a segurança no plano individual, outra preocupada com a queda da arrecadação dos municípios. Será que não é possível sentarmos numa mesa, deixando de lado, como é que é, Gustavo, os sentimentos mais primitivos em relação ao seu amigo, Ricardo Almeida? Quer dizer, se a gente consegue botar esses dois aqui, eles são amigos, eles estão fazendo essa ceninha aqui, mas eles são amigos de verdade. E, se é possível fazê-los sentar em torno de uma mesa para temas tão agradáveis, é preciso que a gente, nesse momento da quadra nacional, busque nossos consensos e não nossas divergências. Muitos de nós não pensam da mesma forma numa série de assuntos, mas, certamente, há consensos a se buscar. A hora no Brasil é de buscar esses consensos para salvar o Estado Democrático de Direito e, principalmente, a nossa federação. A nossa federação, no plano das receitas e despesas, está completamente desequilibrada. Agora, se fala na reforma tributária, em tributação no Congresso, com a preocupação de simplificação. E eu comungo dessa preocupação de simplificação. Eu acho que a gente tem que acabar com essas contribuições sociais que ganharam no Brasil um tamanho que não tem em lugar nenhum. Agora, é preciso pensar nos Estados e municípios. A centralização das principais competências tributárias nos Estados e municípios, na União, ficando em Estados e municípios apenas com distribuição de recursos, não é, a meu ver, um regime federativo que fortaleça a participação do cidadão. A participação do cidadão se dá muito mais diretamente, intensamente, nas unidades periféricas da federação, que prestam aqueles serviços mais importantes de saúde, de educação, de segurança para o cidadão. Portanto, é preciso sentar à mesa para buscar soluções para a livre circulação de bens e serviços pela federação, para fomentar o nosso desenvolvimento econômico sem os entraves que hoje são apresentados, mas não esqueçamos que vivemos uma federação tripartite, gostemos ou não, é o figurino constitucional adotado e que precisa ser mantido no plano do equilíbrio das receitas tributárias. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado.